Bem-vindos a este vídeo fascinante sobre a Kabbalah do Dinheiro. Hoje, mergulharemos em um tema que transcende o materialismo e nos convida a explorar as profundezas da mente e da alma. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas crenças e expandirá sua visão sobre a verdadeira natureza da riqueza. A Kabbalah, uma antiga tradição mística, nos oferece uma perspectiva única sobre o dinheiro. Mais do que uma simples ferramenta de troca, o dinheiro, segundo a Kabbalah, é uma energia que reflete nossa relação com o mundo material. O modo como lidamos com essa energia revela muito sobre quem somos e o que valorizamos. Na Kabbalah, o dinheiro é visto como um reflexo de nossa espiritualidade. Ele não é apenas um meio de obter bens, mas um espelho que reflete nossas intenções, crenças e atitudes. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como o encaramos e o utilizamos. A Energia do Dar e Receber Um dos conceitos centrais da Kabbalah é o fluxo de energia entre dar e receber. O dinheiro, nesse contexto, é uma forma de energia que deve fluir livremente. Quando damos com o coração aberto, criamos um ciclo de abundância que retorna a nós multiplicado. Por outro lado, o medo e a avareza bloqueiam esse fluxo, criando escassez. O Poder da Intenção Na Kabbalah, a intenção por trás de nossas ações é fundamental. O dinheiro ganho com intenções puras e altruístas traz consigo uma energia positiva, enquanto o dinheiro obtido através de meios duvidosos carrega uma energia negativa. Tudo começa com o nosso propósito e a clareza de nossa intenção. A verdadeira riqueza, segundo a Kabbalah, não se mede pelo acúmulo de bens materiais, mas pela abundância interior. Pessoas ricas de espírito são aquelas que possuem compaixão, sabedoria e generosidade. O dinheiro é apenas uma manifestação externa dessa riqueza interior. Os perigos do materialismo Vivemos em uma sociedade que idolatra o dinheiro e o poder material. A Kabbalah nos alerta sobre os perigos desse materialismo desenfreado. Quando nos tornamos escravos do dinheiro, perdemos nossa conexão com o divino e nos afastamos do verdadeiro propósito da vida. O caminho da abundância O caminho para a verdadeira abundância, segundo a Kabbalah, passa pelo equilíbrio entre o mundo material e espiritual. Devemos buscar prosperidade sem perder de vista nossos valores espirituais. O dinheiro deve servir a nós, e não o contrário. A Kabbalah e a lei da atração A Kabbalah também nos ensina que atraímos para nossas vidas aquilo em que focamos. Nossos pensamentos e emoções criam nossa realidade. Se nos concentrarmos na escassez, atrairemos escassez. Se cultivarmos uma mentalidade de abundância, o universo responderá da mesma forma. A importância da gratidão Gratidão é uma prática poderosa na Kabbalah. Apreciar o que já temos abre as portas para receber ainda mais. Quando reconhecemos e agradecemos pelas bênçãos em nossas vidas, criamos uma energia positiva que atrai mais prosperidade. O papel do trabalho na Kabbalah O trabalho, na visão kabbalística, não é apenas uma forma de ganhar dinheiro, mas um meio de expressar nossa criatividade e servir aos outros. Quando trabalhamos com paixão e propósito, o dinheiro flui naturalmente como uma consequência de nossas ações. A generosidade como chave da riqueza Na Kabbalah, a generosidade é vista como uma chave para a riqueza verdadeira. Ao compartilhar nossos recursos com os outros, multiplicamos nossa própria abundância. A verdadeira riqueza é aquela que pode ser compartilhada, beneficiando não apenas a nós, mas toda a humanidade. A mente próspera Uma mente próspera é aquela que vê oportunidades em todas as situações. A Kabbalah nos ensina a desenvolver uma mentalidade de crescimento, onde o sucesso de um é o sucesso de todos. Esse pensamento nos leva a criar comunidades mais fortes e solidárias. A ilusão do dinheiro fácil O dinheiro fácil e rápido é uma ilusão perigosa, alerta a Kabbalah. A verdadeira prosperidade vem do esforço honesto e da perseverança. Devemos desconfiar de atalhos que prometem riqueza sem trabalho, pois eles frequentemente levam à ruína. O poder da conexão Conectar-se com outras pessoas de forma genuína e altruísta é um dos segredos para a prosperidade. Na Kabbalah, a riqueza é vista como um resultado natural da criação de laços fortes e duradouros. A solidariedade e o apoio mútuo são fundamentais para o crescimento de todos. O dinheiro como ferramenta de transformação O dinheiro, quando usado de forma consciente, pode ser uma poderosa ferramenta de transformação pessoal e coletiva. A Kabbalah nos ensina a usar nossos recursos para criar mudanças positivas no mundo, ajudando a construir uma realidade mais justa e abundante para todos. A luz interior e a riqueza A riqueza exterior deve refletir nossa luz interior. Na Kabbalah, a verdadeira prosperidade é aquela que ilumina não apenas nossa própria vida, mas a de todos ao nosso redor. Devemos buscar brilhar com a luz do conhecimento, da compaixão e da verdade. Desapegar-se do material é um passo essencial para alcançar a verdadeira riqueza. A Kabbalah nos convida a viver com simplicidade e a valorizar o que realmente importa. O amor, a sabedoria e a conexão espiritual. A harmonia entre o dar e o receber. Manter a harmonia entre o dar e o receber é crucial para a prosperidade. Quando damos com generosidade e recebemos com gratidão, criamos um fluxo contínuo de abundância em nossas vidas. A Kabbalah nos lembra da importância de equilibrar essas energias. A transformação pessoal e a prosperidade. A Kabbalah nos ensina que a verdadeira prosperidade começa com a transformação pessoal. Devemos cultivar virtudes como a paciência, a humildade e a compaixão, pois elas são a base para a construção de uma vida rica e plena. A prosperidade e a responsabilidade social. Ser próspero também significa assumir a responsabilidade pelo bem-estar dos outros. A Kabbalah nos ensina que nossa riqueza deve ser usada para promover a justiça e o equilíbrio social. Devemos ser guardiões do bem-estar coletivo. O caminho da sabedoria. A sabedoria é a verdadeira riqueza, segundo a Kabbalah. Devemos buscar o conhecimento que nos liberta da ignorância e nos aproxima do divino. A sabedoria nos guia na administração de nossos recursos e na construção de uma vida próspera. A riqueza interior como base da riqueza exterior. A riqueza interior, composta de paz, amor e sabedoria, é a base da riqueza exterior. A Kabbalah nos ensina que, quando cultivamos uma vida rica em valores espirituais, a prosperidade material se manifesta como uma consequência natural. O tempo como recurso precioso. O tempo é um dos recursos mais valiosos que possuímos. Na Kabbalah, somos incentivados a usá-lo com sabedoria, investindo em atividades que enriquecem nossas vidas e a vida daqueles ao nosso redor. A administração do tempo é essencial para a prosperidade. A importância da fé. A fé é um pilar central na busca pela prosperidade. A Kabbalah nos ensina a confiar no processo da vida, sabendo que o universo está sempre conspirando a nosso favor. A fé nos dá a força para superar desafios e continuar nossa jornada rumo à abundância. O respeito ao próximo como caminho para a riqueza. O respeito ao próximo é fundamental na Kabbalah. Quando tratamos os outros com dignidade e compaixão, atraímos energias positivas que contribuem para nossa prosperidade. A riqueza deve ser construída com base no respeito mútuo. A integridade e a prosperidade. A integridade é a base da verdadeira prosperidade. A Kabbalah nos ensina que o dinheiro ganho de forma ética e justa traz consigo uma energia positiva, enquanto o dinheiro obtido através de meios desonestos ou imorais carrega uma energia negativa que pode corroer a alma e desestabilizar a vida. Quando agimos com integridade, alinhamos nossas ações com os princípios espirituais mais elevados, criando uma fundação sólida para a abundância duradoura. A riqueza construída sobre a honestidade e a justiça é uma riqueza que floresce e sustenta tanto o indivíduo quanto a comunidade. O poder da simplicidade. A Kabbalah nos lembra da beleza e do poder da simplicidade. Em um mundo obcecado pelo acúmulo e pelo excesso, a verdadeira prosperidade é encontrada na vida simples e no desapego do materialismo. Quando nos libertamos do desejo incessante por mais, podemos apreciar e valorizar o que já temos, encontrando riqueza nas pequenas coisas e alegria nas experiências simples. A simplicidade nos conecta ao essencial, nos permitindo viver uma vida rica em propósito e significado. O amor como fonte de riqueza. O amor é a energia mais poderosa do universo. E na Kabbalah, ele é visto como uma fonte infinita de riqueza. O amor por si mesmo, pelos outros e pelo divino cria um fluxo de energia positiva que atrai prosperidade para nossas vidas. Quando amamos com autenticidade e generosidade, sem esperar nada em troca, criamos um campo de abundância ao nosso redor. O dinheiro, nesse contexto, torna-se uma expressão do amor, uma ferramenta para criar bem-estar e harmonia. O equilíbrio entre o mundano e o espiritual. Encontrar o equilíbrio entre o mundo material e o espiritual é um dos grandes desafios da vida, mas também é o segredo para a verdadeira prosperidade. A Kabbalah nos ensina que não precisamos renunciar ao mundo material para alcançar a iluminação espiritual. Em vez disso, devemos integrá-los harmoniosamente. O dinheiro, quando usado com sabedoria e propósito, pode ser uma ponte entre o material e o espiritual, ajudando-nos a viver uma vida plena e abundante em todos os sentidos. A abundância como um caminho para o crescimento. Por fim, a Kabbalah nos mostra que a verdadeira abundância não é um destino, mas um caminho de crescimento contínuo. A prosperidade é um processo dinâmico, onde cada passo que damos nos aproxima de uma compreensão mais profunda do universo e de nós mesmos. À medida que crescemos em sabedoria, compaixão e generosidade, atraímos mais riqueza para nossas vidas e para o mundo ao nosso redor. O dinheiro, neste caminho, é apenas uma das muitas manifestações da abundância divina que está disponível para todos nós. A Kabbalah do dinheiro nos ensina que a verdadeira prosperidade vai além do acúmulo de riqueza material. Ela está enraizada em princípios espirituais que nos conectam ao divino, ao próximo e a nós mesmos. Ao seguir esses ensinamentos, podemos transformar nossa relação com o dinheiro e com o mundo, criando uma vida rica em todos os sentidos. Que possamos todos encontrar esse equilíbrio, essa integridade e essa abundância que nos guiarão em nossas jornadas. Obrigado por acompanhar essa reflexão profunda sobre a Kabbalah do dinheiro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho